As tradicionais chegas de touros não podiam faltar na 11ª edição da Rural Castanha, em Vinhais. Desta vez, a exibição serviu para divulgar uma tradição que continua a encher a Praça de Touros da cidade. Fazemos uma divulgação das chegas de bois mirandeses, apenas aqui só vêm bois mirandeses, para depois, no verão, fazer o Campeonato Nacional de Chegas de Touros de raça mirandesa. E sim, a Praça costuma encher, é uma grande atração, são bois com mais de 5 anos, com menos de 5 anos, é um campeonato já com alguma dimensão, que atrai touros de todo o distrito e fora do distrito. Os visitantes desta feira, que leva muitos a ter vinhais como destino de fim de semana, puderam assistir a uma demonstração de chegas de touros de raça mirandesa. Hoje é só apenas os criadores recebem um prémio de participação, será para mostrar uma demonstração, alguns touros são novos, talvez seja a primeira vez que vêm à Praça, serve também para eles treinarem um pouco para os criadores, para verem se os touros são bons para lutar ou não, e no fundo é apenas uma demonstração para promover depois o campeonato. Nem a distância impediu que alguns criadores levassem os seus animais a vinhais. Tenho uma exploração de bobinos de raça mirandesa e também gosto das chegas, e é assim. Já é costume a trazer os seus animais a estas chegas? Sim, embora seja um bocado distanciado daqui, 80 quilómetros, mas costumo vir aqui sempre participar. O frio e a chuva não quiseram ajudar, mas nem isso foi impedimento para que muitos rumassem à Praça de Touros de Vinhais. Obrigado. 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 Obrigado.